E Marília acaba de receber mais duas mil doses de vacinas contra a gripe da Secretaria Estadual e é claro do próprio Ministério da Saúde. Mais duas mil doses. Então, atenção, a estratégia será a seguinte. Divisão mil doses para a Unidade Básica de Saúde do Costa e Silva, na Zona Sul, e mais mil para a Unidade Básica de Saúde São Judas, na Zona Norte. Horário da vacinação, das oito da manhã às quatro da tarde. Interessados deverão levar a caderneta de vacinação e o cartão SUS. Até então, Marília tinha chegado a 81% da meta de cobertura vacinal. Mais duas mil doses enviadas para Marília. Então, teremos a vacinação. Confirmando, Unidade Básica São Judas, Zona Norte e Unidade Básica de Saúde Costa e Silva, na Zona Sul. Bem, o inverno ainda nem começou. Vai ter início no dia 21. Mas a temperatura já caiu com a chegada da massa de ar polar. O frio, como afeta o nosso organismo? Médico faz um comentário aqui no 4. Existe um mito de que o frio causa doença. Isso é verdade? Existe realmente essa relação? Mães ficam muito preocupadas com a exposição ao frio e o possível aparecimento de gripe. Mas não é essa relação que acontece. O frio não causa gripe, o frio não causa resfriado. Mas, nos períodos mais frios, existe sim um excesso de mortalidade na população. Mas é principalmente mortalidade cardiovascular em adultos. Nos meses de inverno, existe uma maior incidência de casos de gripes e resfriados. Mas não por causa do frio, mas porque o frio leva as pessoas a ficarem em ambientes mais fechados e ficarem mais próximas umas às outras, o que facilita a transmissão de doenças respiratórias. Por causa desse aumento da circulação de vírus nos meses de inverno, há um aumento de mortalidade nessa época por doenças causadas por vírus, principalmente a gripe. E, nesses meses que antecedem o inverno, no caso do Brasil, no mês de abril e maio, os governos fazem a campanha de vacinação da gripe, principalmente para as populações mais suscetíveis. Crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, principalmente doenças cardiovasculares ou respiratórias. Lembrando que gripes e resfriados são doenças virais, a melhor forma de evitar essas doenças é evitar aglomerações, evitar lugares fechados, lavar a mão frequentemente e, no caso das pessoas suscetíveis, a vacinação. As pessoas asmáticas ou que têm broquite têm mais chances de envolver crises nesse período. E isso, sim, pode aumentar a morbidade e aumentar a procura pronto-socorro. Assim como a asma, crises de rinite também são mais frequentes nos meses de inverno. E os sintomas respiratórios que isso traz, espirros e sensação de coceira na garganta, podem confundir com doenças virais, como gripes e resfriados. Apesar do frio não causar gripes, há um aumento de mortalidade nos meses frios, principalmente mortalidade cardiovascular e mortalidade respiratória. Esse aumento de mortalidade respiratória deve-se principalmente às crises de asma e crises de bronquite, tanto desencadeadas por processos infecciosos, quanto desencadeadas pelo tempo frio. Assim como o aumento dos níveis de poluição ambiental. Pesquisas realizadas no Laboratório de Poluição Experimental da USP mostram que esse aumento dos níveis de particulados, monóxido de carbono e outros poluentes nos meses de inverno estão associados a um aumento da mortalidade cardiovascular. Além da poluição, o frio pode causar espasmo de alguns vasos e isso poderia estar associado a uma maior mortalidade por doenças cardiovasculares nesses meses frios. Lembrando que as pesquisas científicas mostram que esse excesso de mortalidade costuma aparecer quando as temperaturas estão abaixo de 9,1 graus Celsius. O frio também está associado a problemas de pele, principalmente secura e descamação. Isso se deve não só pelo ar estar mais seco nos meses de inverno, mas também porque habitualmente nos meses mais frios os nossos banhos costumam ser mais prolongados e costumam ser em temperaturas maiores. Isso tudo promove uma secura maior da pele com mais sensação de prurido e possivelmente descamação. Além disso, algumas doenças dermatológicas, como por exemplo a dermatite atópica, podem piorar nos meses de inverno. Este é o objetivo do canal Doutor Ajuda, te informar. Você estando mais bem informado pode ajudar seu médico a chegar melhor ao diagnóstico e consequentemente o tratamento mais adequado para você. Você sabia? As pessoas com doenças reumatológicas, como por exemplo a oxartrose ou a tritireumatoide, podem ter mais crises de dor nos meses de inverno. Está aí, e a ajuda vem realmente em ótima hora. Este é um canal importante, dicas importantes do famoso Doutor Ajuda, neste caso aqui com a queda da temperatura. Fique atento. A incidência da depressão e dos casos de suicídios preocupando cada vez mais. Marília tem mais um caso, um jovem de 25 anos de idade, que colocou fim à própria vida. E com isso, Marília vai chegando a 15 casos de suicídios. Tanto é que médicos, psiquiatras e psicólogos têm feito palestras alertando para a depressão. Todo cuidado é pouco e a depressão pode atingir qualquer pessoa. E tivemos, na região de Adamantina, o sepultamento do Major Guerra, aos 49 anos de idade. Ele atirou contra a própria cabeça, dentro do batalhão da Polícia Militar em Adamantina, onde era o subtenente, o subcomandante. Então, realmente, caso grave, ele estava em tratamento psicológico, mas nada o impedia, segundo a Polícia Militar, de continuar trabalhando. Um detalhe, usou a própria arma da Polícia Militar para o suicídio e estava fardado. Deixa a esposa e um casal de filhos. O rapaz de 21 anos de idade e uma adolescente de 13. Ao menor sintoma da depressão, procurar ajuda médica. É claro, a data não vai passar em branco aqui, não. Dia 5 de junho é o dia da ecologia, do meio ambiente. Você está preocupado com essa questão? Fique atento. A forma como as sociedades humanas têm feito uso do que está à sua disposição, por exemplo, como a água, os solos, as florestas, os animais, enfim, a vida. Você acha que tem sido de forma harmoniosa? Esses grandes acontecimentos, como enchentes, inundações, seca, desgelos, maior incidência de raios solares, retratam um relacionamento caótico? Você acredita que realmente estamos em crise? E para controlarmos se é que é possível ou amenizarmos essa crise, os nossos valores, percepções e práticas, elas precisam ser repensadas. O dilema atual não está em fazer uso da natureza, haja vista que todas as espécies, elas precisam viver, se desenvolver e evoluir. A questão central aqui é, devemos transformar o sistema atual ou apenas reformá-lo para que ele continue explorando a natureza, ainda que de forma menos agressiva? E é sobre essa reflexão que apresentamos a palavra sustentabilidade. Como você pode ver na figura que está aqui, nós percebemos que a sustentabilidade, ela está num centro, onde perpassam os temas de crescimento econômico, equilíbrio ambiental, progresso social. Então, a sustentabilidade, ela tem que perpassar por esses temas. Só o crescimento não é possível, sem um equilíbrio ambiental e sem um progresso social. E o que a escola tem a ver com isso? Falamos há pouco em mudanças de valores, atitudes e comportamentos, sejam eles individuais e coletivos. E para isso se concretizar, o melhor caminho é pela educação, especialmente a educação ambiental. E a escola, local por excelência destinada à aprendizagem, constitui-se a peça-chave para a reorientação de concepção de mundo, onde as bases da cultura, da que nós falamos agora, sustentabilidade, possam ser delineados. Agora, algo importante precisa ser dito. Não basta ficar dentro só da escola. Como você pode ver nessa imagem, hoje em crianças fazendo uma limpeza na praia, na praia de almofala, aqui no litoral do Ceará, onde a escola, ela transpõe os seus muros e vai fazer uma ação em prol da comunidade. A educação ambiental deve ocorrer tanto nos espaços escolares, quanto não escolares. A extensão de ações e projetos ambientais desenvolvidos na escola e para a comunidade do entorno possibilita uma maior interação, socialização do saber e construção da cidadania. Como essa interação é tão importante, eu gostaria de propor uma reflexão. Você saberia dizer qual o tamanho do muro da sua escola? Eu não estou falando só daquele muro de concreto construído, onde você não vê as casas que estão ao seu redor. Às vezes, muitas escolas do meio rural, a gente não tem muros. Mas como é que ela transpõe esses muros? Como é que ela consegue ver a realidade da comunidade que está ao seu retorno? Como é que ela se relaciona com a família dos alunos que compõem essa comunidade escolar? A educação ambiental nas escolas, ela deve ser tratada como um tema transversal, que perpasse sobre todas as áreas. E para que isso ocorra, deverá ser bem discutido, incorporado dentro do projeto político-pedagógico, o famoso PPP. O PPP, de forma bem resumida, é uma espécie de carta de intenções e proposições de compromissos que a escola, como instituição do Estado, faz à comunidade e à sociedade como no todo. Você já participou do PPP da sua escola? Já buscou saber quando que ele é elaborado? Quem participa? E como e quem deve participar desse momento? É bastante importante você saber como é que está sendo realizado o PPP na sua escola. A educação ambiental é fundamental para que tenhamos realmente uma melhor preservação do meio ambiente. Está aí, a dica foi dada. E só para a gente fechar, no dia da ecologia do meio ambiente, outro tema muito importante, a reciclagem. Você confere. Sustentabilidade, aquecimento global, crise energética, utilização eficiente, uso racional dos recursos naturais, reciclagem e reutilização, responsabilidade social. Essas são algumas das expressões que nos últimos tempos temos ouvido diariamente, porém, com pouco efeito prático. Mas devemos, sim, ter muita atenção a todos os registros negativos divulgados. Nossa sobrevivência no futuro depende de ações mais concretas e mais responsabilidade social e ambiental. A natureza deu de presente ao Brasil muitas riquezas. As maiores reservas de água doce do planeta. Um terço de todas as florestas tropicais. Uma das maiores biodiversidades. Se pensarmos em todas essas riquezas, é fácil perceber por que precisamos preservar o meio ambiente. Sabemos que a cada dia que passa sem nossas ações objetivas, essas riquezas ambientais vão se deteriorando, consequência de uma exploração descuidada e muitas vezes irresponsável. As atitudes governamentais são importantes e extremamente necessárias. Porém, essas atitudes devem ter como ponto de partida a perfeita consciência de cada um de nós sobre os problemas ambientais que vários de nossos hábitos causam. Muitas atitudes são irresponsáveis e gananciosas. Visam lucros inconsequentes sem qualquer comprometimento com o futuro. Mas os maus hábitos são problemas culturais e não estão restritos ao nosso país. Nesta mensagem, repassamos imagens divulgadas de situações encontradas em vários pontos do mundo. Temos que ter atitudes que penetrem a cultura de cada um e se traduzam em medidas globais e organizadas na relação do homem com a natureza. O impacto ambiental é o maior exemplo do desequilíbrio provocado pelo choque da relação do homem com o meio ambiente. A poluição, o uso excessivo dos recursos naturais, a expansão da fronteira agrícola em detrimento dos habitats naturais, a expansão urbana e industrial, tudo isso está levando muitas espécies vegetais e animais à extinção. O simples ato de jogar fora alguma coisa não é tão banal. Esse ato pode acarretar uma série de consequências maléficas, dependendo da atenção que damos quando jogamos fora. Quando deixamos nosso lixo na porta de casa, inconscientemente assumimos que ali é o fim de tudo. A destinação final dos resíduos em nosso país não é das melhores. Na maioria dos casos, a disposição é feita nos chamados lixões, que nada mais são do que grandes áreas onde se coloca o lixo a céu aberto. Lixões são verdadeiros cânceres urbanos, pois aos poucos vão degradando tudo ao seu redor. São cenários que atraem vetores de doenças, poluem o ar, o solo, águas subterrâneas e superficiais. Atrai pessoas que vivem na miséria e que tentam sobreviver catando restos no meio do lixo, atividade extremamente perigosa. Nesta mensagem, elegemos a reciclagem como o melhor meio de redução no uso dos recursos naturais. Então pense, reflita, analise alguns números e exemplos que apresentaremos a seguir. Você sabia que o vidro é 100% reciclável e que, portanto, não é lixo? que o plástico como derivado de petróleo é um recurso natural não renovável e altamente poluente, mas que pode ser reutilizado? Se a reciclagem de 100 toneladas de plástico for feita, a extração de uma tonelada de petróleo será poupada. No caso do alumínio, na reciclagem de uma tonelada economiza-se 95% de energia. E o papel? Cada tonelada 4 notícias Oferecimento Unimar Universidade de Marília Faust Faz Toda a Diferença e Menin Engenharia Nenca